Quem fala muito nada faz tu agora Eu vou pagar pra ver novinho se tu é tudo isso Eu vou descer no notário Vamos pra treta comigo Que hoje eu vou acabar contigo LB Vou te dar com sete xereques Com sete xereques Para tudo isso Fui hoje, faz a treta, tem outro patamar Vou te dar com sete xereques Tu vai ser apaixonado Que nem que a pessoa te pega Vou te dar com sete xereques Com sete xereques Com sete xereques Vou te dar com sete xereques Tu vai ser apaixonado Que nem que a pessoa te pega Vou te dar com sete xereques Com sete xereques Com sete xereques Vou te dar com sete xereques Tu vai ser apaixonado Quem fala muito, nada faz, agora eu vou pagar Pra ver, não vim, se tu é tudo isso Vamos pra tretar comigo Que hoje eu vou acabar contigo Vou te dar com a sete xereca Com a sete xereca Com a sete xereca Vou te dar com a sete xereca Com a sete xereca Com a sete xereca